Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. A Universidade Tiradentes reuniu estudantes, professores e nutricionistas no campus Aracaju Farolândia para a realização da segunda edição do Congresso Nacional de Nutrição. Estudantes, professores e nutricionistas se reuniram no campus Aracaju Farolândia para a segunda edição do Congresso Nacional de Nutrição. O evento, realizado em três dias, teve como tema principal o consumo sustentável e a consciência alimentar. No Brasil de 2022, mais de 30 milhões de brasileiros estão passando fome. Não tem o que comer ou, se tem o que comer, não é suficiente para que ele possa desenvolver as suas funções físicas e mentais. Então, um congresso como esse, que trabalha o consumo sustentável e a alimentação consciente, é muito pertinente para o momento atual, para atualizar os profissionais nutricionistas, os estudantes de uma forma geral, todos os profissionais da área da saúde, que possam, na verdade, contribuir para algumas estratégias, para a gente tentar reverter essa situação que é muito grave no nosso país. Além da promoção de palestras, a segunda edição do Congresso Nacional de Nutrição contou com a realização de minicursos, colóquios, mesas redondas e com a submissão de trabalhos científicos. É um evento super importante para o curso de nutrição e para a universidade, no modo geral, porque depois de tanto tempo, pós-pandemia, a gente não fazia parte desses eventos, não estava mais fazendo parte desse evento, então foi importante por esse motivo e também por conta do tema, o tema da sustentabilidade, um tema muito importante para ser abordado no momento. Tópicos como vegetarianismo consciente, insegurança alimentar, aproveitamento integral de alimentos e o uso de plantas medicinais foram discutidos pelos palestrantes convidados durante a programação do Congresso. A importância da criança criar uma autonomia dentro desse processo da alimentação e como isso tem um impacto positivo para uma vida futura, porque hoje em dia temos uma grande quantidade de crianças com obesidade infantil, adolescentes que chegam também com sobrepeso e obesidade, que vai gerar adultos obesos. Então, quando a gente trata da infância, a gente está tentando criar de uma forma primária uma saúde que vai desencadear em todas as fases da vida. Além da presença do público nos auditórios do Bloco D, o Congresso Nacional de Nutrição foi transmitido ao vivo no canal oficial da UNIT no YouTube. Esse é um momento muito criativo, muito dinâmico, porque a gente sempre traz nos nossos eventos algo diferenciado do que simplesmente uma palestra, um convívio, na verdade, deles. Essa troca de experiência é muito importante, é muito edificante, digamos assim, para o aluno que está de um outro lado. De acordo com o levantamento divulgado em 2021 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 41% da população brasileira convive com a insegurança alimentar. Diante disso, o encontro promovido pela Coordenação de Nutrição discutiu a atuação dos profissionais da nutrição neste cenário. Eu criei uma cozinha sustentável ainda na faculdade, logo que se iniciou a pandemia. O propósito é o aproveitamento integral dos alimentos. Então a gente aproveita o alimento na sua totalidade. Utiliza talos, cascas, sementes, o que as pessoas acham que não servem, é a parte mais nutritiva do alimento, e a gente consegue fazer a base de todas as nossas preparações com esse alimento na totalidade. O Congresso ainda contou com ações beneficentes. Os participantes contribuíram cada um com um quilo de alimento não perecível. A gente sabe que o Brasil voltou para o mapa da fome, então a gente trazer atitudes nossas, né, que a gente coloque em prática para as pessoas que estão se formando, eu acho muito válido, muito importante, porque cada um fazendo a sua parte, a gente tem um resultado enorme. Bonito Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Chegou a hora de se preparar para o mundo e para o futuro também. Nos cursos de inglês, espanhol, francês e cursos específicos, o UNIT Idiomas oferece uma metodologia atelada à inovação, proporcionando uma melhor experiência no seu aprendizado. Aprenda um novo idioma na Universidade de Referência Mundial Google for Education e fique mais próximo das oportunidades. Acesse unit.br barra idiomas e fale mais hoje. UNIT, preparando para o mundo todos os dias. UNIT, preparando para o mundo todos os dias.